Paulo Rubens, o último e estou inscrito para a gente encerrar a sessão. Senhor presidente, quero relatar uma matéria que tem muita vinculação com a sua vida como trabalhador, líder sindical, militante operário. Nós estivemos ontem no Recife com o ministro Brizola Neto, até quase 11 horas da noite, intermediando as negociações da greve da refinaria Breu e Lima, lá no complexo industrial de Suap, e saímos daquela negociação com a direção do Sintepave, sem que tivéssemos assegurado da parte dos empresários um processo de negociação conclusivo. Hoje pela manhã o Tribunal Regional do Trabalho julgou abusiva a greve dos trabalhadores, são quase 50 mil trabalhadores e estamos... Desculpa, senhor presidente. Estamos profundamente preocupados porque amanhã haverá uma assembleia desses trabalhadores sem que os patrões tenham chegado a um acordo. E eu dou o meu testemunho de que foram várias rodadas de negociações quando os trabalhadores reduziram diversas pretensões salariais, das categorias mais simples até aquelas mais complexas. Quero aqui alertar para a necessidade de uma maior intervenção do governo da presidenta Dilma, uma maior intervenção da Petrobras, que tem lá sob seu comando as contratadas, para que nós evitemos uma situação de desequilíbrio e de conflito. Dou o meu testemunho da tolerância dos trabalhadores a essa negociação e do reconhecimento, ainda hoje pela manhã no Tribunal Regional do Trabalho, de que as empresas que haviam assinado o acordo pela equiparação dos salários não cumpriram esse acordo, levando os trabalhadores a essa atitude de paralisação. Portanto, quero dar esse depoimento e do empenho do ministro Prisola Neto pela resolução do conflito e pelas negociações. Obrigado, novo deputado.